Olá, já está no ar o Ronda da Cidade. Muito boa tarde, vamos juntos com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Jovem morre em acidente de moto em Apiacá e marido acaba preso por embriaguez. Menina morre em acidente de bicicleta em Muqui. Bancos lideram o ranking de reclamações no Procon Estadual. Homem morre em acidente de moto em Venda Nova do Imigrante. Essas e outras notícias no Ronda da Cidade. E a gente começa o Ronda da Cidade de hoje falando de acidente com morte. Uma jovem perdeu a vida ao cair de moto junto com seu marido, que acabou preso por embriaguez na condução dessa motocicleta. Os detalhes quem traz para a gente é o Natan Rodrigues. Pois é, Vanderson, esse acidente aconteceu lá na cidade de Apiacá, quando a jovem de 19 anos, identificada como Camila de Souza Albino, teria vindo a óbito. De acordo com informações, ela estava na garupa da moto do namorado, quando ele perdeu o equilíbrio do veículo e acabou caindo. Esse acidente aconteceu no trevo de Apiacá, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, esse homem teria contado que o acidente aconteceu logo após um carro ter fechado a moto. E aí ele perdeu a direção do veículo e acabou caindo ali no trevo. Mas o que chama a atenção é que esse homem não sabia dar detalhes de qual veículo era esse. Modelo, característica, cor, ele não passou nenhum tipo de informação para a polícia. O que atrapalha ainda mais a investigação e a elucidação desse acidente. Como teria acontecido esse acidente lá na região. A polícia também contou que esse homem, mesmo com falas desconexas, mesmo não falando coisa com coisa, ele conseguiu procurar o hospital de Bom Jesus do Norte e pedir ajuda para a mulher que estava caída lá no local do acidente. A ambulância foi acionada e foi até o local. Mas quando chegou lá, já encontrou Camila sem vida. O corpo da jovem de 19 anos foi trazido aqui para o serviço médico legal de Cachoeira de Itapemirim, onde vai passar por uma liberação por familiares, logo em seguida o velório e sepultamento. Já o marido de Camila, que estava com sinais de embriaguez, foi detido e trazido aqui para a delegacia regional de Cachoeira de Itapemirim, onde vai ficar à disposição da justiça. A polícia civil agora vai investigar esse caso, vai pegar depoimentos deste rapaz, deste homem, que estava pilotando essa moto para tentar elucidar esse acidente, entender o que realmente teria acontecido, que acabou culminando aí na morte dessa jovem de 19 anos, tão jovem que acabou morrendo lá na cidade de Apiacá. Bora dar sua volta no estúdio com você. Aquela velha história, né? Bebida e direção não combina, ainda mais de moto, né? Presa que quem está agora é essa jovem, né? Que perdeu a vida e foi sepultada. É um caso muito triste, né? Registrado na região, na região do ABC, do Caparaó, lá no trevo de Apiacá. Esse rapaz vai ficar solto com certeza, apesar de ter sido detido, a lei é muito branda em relação a esse tipo de crime na condução de veículos, mesmo estando embriagado, não vai ficar muito tempo aí atrás das grades. Quem sofre agora é a família. E os bancos estão liderando o ranking de reclamações do PROCON aqui no Estado. As principais queixas estão relacionadas a empréstimos automáticos e sem o consentimento do aposentado e pensionista. Os bancos têm liderado o ranking de reclamações do consumidor quanto ao serviço prestado no Espírito Santo. Até o momento, somente neste ano, mais de 24 mil atendimentos foram realizados pelo PROCON do Estado. Desse total, mais de 4 mil atendimentos estão relacionados diretamente aos assuntos bancários. Desses 4 mil, quem lidera as reclamações são os empréstimos consignados não autorizados em conta de aposentados e pensionistas. Eles nos procuram, nós temos um grau de resolutividade muito grande, mas infelizmente muitos consumidores acabam caindo neste golpe dessas instituições financeiras. Por que golpe? Porque são empréstimos não autorizados. Muitas vezes os consumidores pagam juros indevidos por essa ação indevida. De acordo com o diretor-presidente do Instituto, Rogério Ataíde, as principais queixas estão relacionadas a empréstimo automático sem consentimento do aposentado, falta de informação clara e precisa sobre o que o consumidor está contratando e até mesmo de cobrança indevida. Esses aposentados e pensionistas são pessoas que ganham até um salário mínimo, eles têm a habitualidade de fazer o controle deles pelo valor que eles ganham e vão passando o cartão, vão passando o cartão, muitas vezes descobrem quando. Quando eles vão fazer um saque, vão fazer um pagamento e o dinheiro não está na conta dele. Por que o dinheiro não está na conta dele? Porque essas financeiras, esses bancos, colocam o dinheiro na conta do consumidor, o consumidor não tem a habitualidade de ver, ele não sabe que tem aquele dinheiro ali, eles começam a descontar valores mínimos e depois vão aumentando juros sobre juros, chega uma hora que eles acabam tirando o valor quase que total da aposentadoria, desse aposentado, desse pensionista. Além dos bancos, outros segmentos da área financeira também estão no topo das reclamações, como operadoras de cartão de crédito, consórcios e cartões de loja, somando assim quase 11 mil atendimentos no PROCON estadual. Em seguida, entra no ranking reclamações de telefonia e também energia elétrica. A questão da EDP são várias reclamações, desde que o consumidor nos procura, que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, até valores que esses consumidores não conseguem compreender e não conseguem ler. Então, o PROCON tenta fazer essa ponte entre a EDP e as pessoas que nos procuram. Quanto à questão de telefonia, nós estamos vendo um aumento da quantidade e, infelizmente, as empresas não prezam pela qualidade. É serviço mal prestado, é internet que cai no momento que você precisa, inclusive, de trabalhar. Então, quando os consumidores nos procuram, a gente tenta também resolver preliminarmente. E depois do intervalo, menina de 11 anos morre após cair de bicicleta em muqui. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do Aquinoticias.com, no YouTube e também no Facebook e assistir na hora que você quiser. Quero aproveitar para convidar você a participar com a gente pelo WhatsApp 28999917726. Você pega e manda aquela bronca, aquele flagrante na rua do seu bairro. A gente vai ter o maior prazer em exibir o seu flagrante, o seu problema e cobrar uma resposta das autoridades. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para o Teteia e para a Gladys, lá no bairro Aeroporto. Eles estão ligadinhos no Ronda da Cidade, sempre participando com a gente. Um forte abraço. Em Cachoeiro, um projeto de apadrinhamento vem trazendo benefícios para as crianças e os adolescentes em instituições. Ele proporciona que pessoas, famílias e empresas contribuam para o desenvolvimento dos acolhidos. Oi, Wanderson. Olha, eu estou aqui no Aprisco Rei Davi e a gente vai falar de um projeto muito bacana. Esse aí que você acabou de comentar. É o projeto de apadrinhamento que vem ajudando as crianças com algumas necessidades que estão em algumas instituições aqui de Cachoeiro. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Kate Santos Souza. Ela que é psicóloga e vai falar desse projeto que é muito bacana para a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Kate, fala para a gente, projeto de apadrinhamento, que projeto é esse? Como é que ele funciona? Bom dia a todos. Então, o projeto de apadrinhamento, ele vem como expectativa para proporcionar experiências afetivas para as crianças institucionalizadas em Cachoeiro de Itapemirim. É um projeto muito bacana, que ele foi aprovado em final de 2019, pela Câmara Municipal, e desde então está sendo um sucesso em nosso município. Quem é que pode participar desse projeto? Então, são pessoas acima de 18 anos, na modalidade afetiva, tá? Que não esteja na fila de adoção e seja moradora de Cachoeiro e seja maior de idade. E o provedor e o prestador, já independente, pode ser de qualquer região. Agora, Kate, tem uma influência muito grande na parte psicológica dessas crianças, um trabalho desse, de um padrinho, né? Como é que funciona para a cabeça dessa criança que está precisando? Sim, na modalidade afetiva, a gente vê o quanto é importante esse convívio, essa experiência afetiva na vida dessas crianças. E é notório que essas crianças, elas sentem essa necessidade de ter esse seio familiar mais próximo, essa afetividade de pessoas, tá? Nessa construção de vida delas. Então, assim, é importante a gente ressaltar o quanto isso modifica na vida das crianças e dos adolescentes também, que encontram-se no projeto. Então, assim, a gente tem muitas experiências positivas de padrinhos que fazem todo esse trâmite e fala para a gente emocionados de como que é gostoso ter essa afetividade. De crianças que falam assim, tia, como é bom ter esse carinho dos meus padrinhos, tá inserido em uma família, né? Então, assim, a gente vê o quanto é gratificante na vida dessas crianças e adolescentes que é necessária essa construção de afetividade. E sendo um padrinho, esse padrinho tem o direito de vir, de, às vezes, passar até algumas horas com essa criança? Isso, o afetivo, ele faz, né, todo um pareamento antes e depois ele pode estar levando as crianças para passar um feriado, os finais de semana, né? Então, levar para passeios. Então, a gente vê que é muito bonito todo esse processo e os padrinhos, eles se emocionam toda vez que faz esse acompanhamento com as crianças e as crianças também, né? O amor é algo que a gente não pode ter explicação. Cerca de quantos padrinhos nós já temos hoje, me fala também os benefícios que esse projeto vem trazendo para essas crianças que estão nessas instituições. Joia, são mais de 80 cadastros, né, atualmente e os benefícios são diversos, né? As pessoas que fazem esse cadastro, né, e entram nessas modalidades de padrinhos, vê o quanto é gratificante estar contribuindo na formação dessas crianças. E a gente vê também o resultado com as crianças, né? O quanto eles ficam muito felizes de ter essas pessoas ao lado deles. Como é que é o processo para quem quer padrinhar? O que é que precisa fazer? Joia, para quem gostaria, né, de apadrinhar, tanto na modalidade provedor e prestador, só ligar para o número 3522 2417, né, procurar alguém da equipe do apadriamento e também trazer documentações pessoais na modalidade afetiva, tá? Reforçando que tem que ser maior de 18 anos, não está na fila de adoção e está todos os documentos em dias. Quem quiser mais informações, aonde procurar, tem algum site para acessar? Isso, pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social que fica na ilha, né, e o número, como eu mencionei anteriormente, que é o 3522 2417. Pois é, Wanderson, aí, olha, uma excelente oportunidade para você agora no final do ano, você que quer ajudar alguém, você que quer fazer suas benfeitorias, porque a gente sabe, né, que chega no final do ano, os sentimentos estão mais aflorados em todo mundo. Então, olha, essa aí é uma grande ideia. Torne-se você também um padrinho e venha ajudar essas crianças que estão em instituições. Quantas instituições hoje aqui em Cachoeiro que recebem já? Nós temos uma de criança, né, que é de 0 a 12 anos e nós temos uma de adolescente que é de 12 a 18 anos no município. Olha aí, que beleza. Então, Wanderson, olha, vamos apadrinhar, vamos ajudar essas crianças. Está chegando o final do ano, né? Todas as crianças adoram receber presentes, adoram receber visitas e, às vezes, não tem um ente querido para transmitir esse carinho. E não precisa também só dar presente, né? Isso é... A presença e o carinho também é muito importante para a educação dessas crianças. Queria agradecer aqui a Kate, que é psicóloga aqui em uma das instituições. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Nós voltamos aos estúdios com você, Wanderson. Obrigado, Samuel. Agora uma notícia triste. Uma menina perdeu a vida ao cair de bicicleta em Muqui. Os detalhes com o Natan Rodrigues. Pois é, Wanderson, eu vou trazer agora essa história muito triste que aconteceu lá na cidade de Muqui. Essa menina de apenas 11 anos que morreu após cair de bicicleta. Toda essa história teria acontecido quando essa menina, identificada como Maria Eduarda Monteiro de Castro, teria descido uma ribanceira de bicicleta e, logo depois de passar por um mata-burro, teria perdido o controle da bicicleta e teria caído. O pai dessa menina trabalha em um curral que fica bem próximo onde tudo isso aconteceu. Quando ele percebeu que a filha teria descido a ribanceira e teria caído, ele saiu correndo para tentar salvar a vida. Quando ele chegou no local, encontrou Maria Eduarda desacordada. Foi no momento em que ele chamou o vizinho para poder prestar socorro a essa menina de 11 anos de idade. Eles levaram a Maria Eduarda desacordada para o hospital de Muqui. Chegando lá, a equipe médica fez todos os procedimentos e tentou salvar a vida de Maria Eduarda, mas ela morreu por traumatismo crânio encefálico. Foi detectada a morte de Maria Eduarda de apenas 11 anos após cair de bicicleta. O corpo de Maria Eduarda foi trazido para o serviço médico legal aqui de Cachoeira de Tapemirim para ser vistoriado, para passar por uma perícia para identificar realmente a causa da morte de Maria Eduarda. Infelizmente, é um caso muito triste de uma menina de apenas 11 anos de idade que morreu enquanto estava brincando após cair de bicicleta lá na cidade de Muqui. Vanderson, eu volto com você no estúdio. Realmente, é um caso muito triste mesmo, hein, Natan? Agora, deixa eu falar de Marataís, lá o rompimento da Lagoa do Siri neste feriado assustou os banhistas. A Lagoa do Siri em Marataíses se rompeu na tarde deste domingo e acabou causando grande susto em quem estava no local. A Lagoa, referência no litoral sul, é muito procurada pelos banhistas. Com o rompimento, as águas da Lagoa seguiram para o mar, não sendo possível saber o motivo do escoamento. Não foi registrado nenhum estrago ou ferimento às pessoas. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que as águas da Lagoa encontram a praia. Banhistas e moradores da região acompanharam o rompimento. Veja o vídeo. Ali, soltou daqui. Eu vou pegar o cirílio. preste atenção que vai caindo aos poucos. Realmente imagens impressionantes. E depois do intervalo, homem morre em acidente de moto em venda nova do imigrante. A gente volta já. Você está na TV Sim, canal 16.1 e esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Conta para todo mundo, chama seu pai, sua mãe, seu vizinho, chama todo mundo para sintonizar a TV Sim, canal 16.1. Explica para eles que é muito fácil. vai lá, pega o controle remoto, vai na tecla menu, busca de canais, vai em canais, busca automática de canais, daí você vai poder assistir a TV Sim, canal 16.1. Muita gente fala, como é que eu faço, Wanderson? Se eu digitar lá o 16.1, não entra. Realmente, se você digitar, na maioria dos casos, se você digitar 16.1 na sua TV, não vai entrar o canal ou a TV Sim. Tem que fazer essa busca automática de canais na maioria das TVs para você ver, ver então, a sua programação aqui do Sul do Estado. E um homem morreu em um acidente de moto em Venda Nova do Imigrante. Esse e outros destaques no Giro de Notícias. Um homem ficou preso às ferragens após colidir o carro contra um poste em Irupi. O acidente aconteceu na rodovia S-379. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com uma de suas pernas presa debaixo do painel do automóvel. Uma equipe do SAMU esteve no local prestando atendimento à vítima. A polícia militar isolou a área e o Corpo de Bombeiros fez o desencarceramento do homem que foi encaminhado para o pronto atendimento do município. Um grave acidente motociclístico tirou a vida do jovem Romulo Montoverde. na BR-262. O fato aconteceu próximo ao viaduto na entrada de venda nova do imigrante. De acordo com o SAMU, Romulo perdeu o controle da moto, caiu em uma vala da rodovia e bateu de cabeça em um muro, vindo a óbito no local. Um homem de 24 anos foi detido em flagrante por roubo em Bom Jesus do Norte. O crime aconteceu na localidade de Barra Alegre. De acordo com a polícia militar, o suspeito estava assaltando um adolescente de 17 anos e acabou abordado. Com ele, foi encontrada uma réplica de arma de fogo, os pertences da vítima e a quantia de R$ 74,00 em dinheiro que tentou esconder nas nádegas. O detido estava na condicional em regime semiaberto e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-482 na estrada que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel e saiu da pista, parando as margens da rodovia. Com o impacto, um dos pneus do veículo soltou do eixo, se alocando debaixo do carro. As vítimas foram socorridas para o pronto atendimento de Guaçuí. Em Vargem Alta, policiais abordaram alguns indivíduos, momento em que dois homens a bordo de uma motocicleta sem placa empreenderam fuga em alta velocidade. O condutor da moto colocou a mão por debaixo da cintura, retirou uma arma de fogo e apontou em direção aos militares que revidaram. O condutor jogou a arma no mato e o garupa dispensou três pinos de cocaína e sete papelotes da mesma substância. Os indivíduos conseguiram fugir. Já no bairro Zumbi, em Cachoeiro, policiais se depararam com o homem portando uma arma em punho, indo em direção a eles. Ao receber a ordem de abordagem, efetuou dois disparos contra os militares que precisaram revidar. O suspeito foi baleado no cotovelo esquerdo e levado para a Santa Casa pelo corpo de bombeiros. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, sete munições intactas, duas deflagradas e uma munição picotada. E a gente segue com a série Fala Prefeito. Hoje, o prefeito Ninho fala das ações na área da educação em Dores do Rio Preto. A educação de Dores do Rio Preto tem sido um dos destaques da gestão do prefeito Claudenir José, o Ninho. O município tem o sexto melhor salário de professores do Brasil e os investimentos na área têm sido constantes. Nos próximos dias, todas as escolas da cidade terão aparelhos de ar-condicionado, além de quadros digitais e notebooks para os professores. A Secretaria de Educação não pode ter improviso, tem que ter planejamento. Você, no ano anterior, você tem que matricular as crianças, rematricular, então você sabe a quantidade de crianças, claro que vai aumentar um pouquinho, vai diminuir o êxito, existe, mais matrículas vão ter, pode variar, mas a variação não dá margem para improviso. Hoje nós estamos com os dois ensinos infantis, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto com o Aprende Brasil. Conseguimos, estamos conseguindo dar essa qualidade desse material. Essa semana mesmo, a Secretaria de Educação me procurou, a Larissa, dizendo que as pedagogas, as pessoas, acham que nós já podemos botar os dois infantis e até o nono ano do Aprende Brasil. Eu pedi que elas trouxessem as pedagogas, as pessoas que cuidam dessa parte para uma reunião comigo, para me explicarem por que elas vão conseguir o sétimo, o oitavo e o nono. Se elas me convencerem, nós vamos implantar em toda. Nós temos o projeto lá no FUNPAIS da reforma da escola Cristina Peixoto, temos o projeto também no FUNPAIS da escola de Mundo Novo, reformamos a escola Ensino Infantil de Mundo Novo. Nosso transporte de escola é muito bom, a qualidade de serviço, os pais, eu tenho orgulho, nunca deixamos um aluno para trás, mesmo com chuva. Vou contar um fato, essa semana passada eu fui na nossa nutricionista, responsável pela melhoria escolar, eu falei, o que está acontecendo que eu fui lá não está tendo leite para as crianças? Ela falou assim, a empresa que ganhou a licitação não está entregando. Eu falei, mas se punir ela, tem que fazer uma punição, nós já cancelamos o contrato. Eu falei, tem que comprar de emergência, final de ano, vamos comprar, mas tudo é burocrático. Eu liguei para um determinado secretário aqui e falei assim, por que está agarrado? Está agarrado. Você sabe por que está agarrado? Porque não é o seu filho que está merendando. É um jeito ninho de ser esse, se fosse seu filho já tinha conseguido comprar o leite. Mas graças a Deus, essa semana, já estão bebendo leite. Conseguimos comprar por emergência, conseguimos assinar o contrato. Já está nas escolas o leite. Então eu me preocupo muito com merenda. Eu de vez em quando vou lá merendar para ver se está boa. Vou mesmo, não é brincadeira não. Os uniformes do ano que vem são comprados esse ano. Porque se eu for comprar ano que vem, até a licitação, até a entrega, até produzir, eu vou entregar no final do ano. Então nós já fizemos a licitação, a outra coisa nós passamos a dar o uniforme de frio, porque nós estamos em uma região muito fria. Então os alunos não tinham uniforme de frio. Nós conseguimos dar também o uniforme de inverno sobre a remuneração dos professores. É o sexto maior salário do Estado do Espírito Santo e o primeiro do Caparaó. Então nós temos, os nossos professores são bem remunerados, mais do que o piso nacional, o piso nacional é 40 horas, nossa carga horária aqui é 25. então nós estamos acima do piso. Nós pagamos rigorosamente em dia, nesses quatro anos e dez meses à frente do município, nunca atrasamos um pagamento e temos condições de se quisermos pagar já o mês de novembro, mês de dezembro, décimo terceiro, nós já temos condições de fazer isso, está no cofre da prefeitura, não precisamos nem arrecadar mais nada, nós temos condições financeiras de arcar com essa responsabilidade. Então você vê que é planejamento, educação não se pode improvisar, tem que se planejar. Muito bacana, dá até uma inveja boa lá do município de Dores, o Rio Preto, escola com ar-condicionado, quadro digital, o prefeito se mostrando por estar preocupado com os alunos, teve essa questão do leite aí, foi lá, fez a licitação emergencial, a compra emergencial do produto, acompanha a qualidade da merenda escolar e claro, lá oferece o uniforme escolar, a roupa de frio, que enderece todas as cidades do Espírito Santo, se todas elas fossem dessa forma como é, como foi mostrado lá em Dores do Rio Preto. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquenoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã ao meio-dia e às sete da noite. Até lá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma